O WhatsApp é o mal do relacionamento Ela tá digitando mais o meu orgulho, deixa eu só visualizar Acabou com milhares de casamentos A mensagem chegando, eu sei que ela vai tentar se explicar mais É difícil lidar com uma separação Conhecer os espinhos de uma vela rosa, eu sei Que a mão não se confunde com paixão Mas eu não tô disposto a te atender agora Implora, implora É que tem uma loira, uma morena, uma morena e outra loura Liga a nós que nós tamo envolvido, é pra zoar a noite toda Tem uma loira, outra morena, outra morena e uma loura Liga a nós que nós tamo envolvido, então faça a sua escolha Tem uma loira, uma morena, uma morena e outra loura Liga a nós que nós tamo envolvido, é pra zoar a noite toda Tem uma loira, outra morena, outra morena e uma loura Liga a nós que nós tamo envolvido, então faça a sua escolha WhatsApp é o mal do relacionamento Ela tá digitando, mas o meu orgulho deixa eu só visualizar Acabou com milhares de casamentos A mensagem chegando, eu sei que ela vai tentar se explicar Mas é difícil lidar com uma separação Conhecer os espinhos de uma bela rosa, eu sei Que a mão não se confunde com paixão Mas eu não tô disposto a te atender agora Implora, implora É que tem uma loira, uma morena, uma morena e outra loura Liga a nós que nós tamo envolvido, é pra zoar a noite toda Tem uma loira, outra morena, outra morena e uma loura Liga a nós que nós tamo envolvido, então faça a sua escolha Tem uma loira, uma morena, uma morena e outra loura Liga a nós que nós tamo envolvido, é pra zoar a noite toda Tem uma loira, outra morena, outra morena e uma loura Liga nós que nós tamo envolvido, então faça a sua escolha A CIDADE NO BRASIL